No Alvo com Heron Falvo Bem-vindos, meus amigos, você entrou no Alvo, eu sou Heron Falvo e hoje a gente está aqui com Fábio Allman. Fábio é um cantor, compositor, percussionista e educador. Então, junte-se a nós, sentem-se em volta da fogueira e vamos ouvir esse nobre e poderoso maestro e sua sabedoria. Oi, Fábio, estou vendo que você está entrando aqui. Fala, Fábio. Salve. Beleza, prazer te conhecer. Pois é, prazer te conhecer pessoalmente, né, Heron? Que hoje em dia o pessoalmente é esse, né, cara? É isso, é. Eu ia até te ligar antes, mas aí acho que não deu tempo, devia ter ligado ontem, alguma coisa assim, mas gosto de falar um pouquinho pra quebrar o gelo, pra gente poder... Ah, mas vamos nessa, cara, eu estou com um monte de curiosidade também, teu respeito, acho que essa troca é bem legal. Ótimo, ótimo, a gente faz a nossa introdução ao vivo, melhor ainda, você é um cara aberto, dá pra ver um cara com o coração aberto. Isso facilita muito aí a coisa entrando, mesmo entrando no frio assim, não é frio já, porque isso já é caloroso. Então vamos nessa. Obrigado, obrigado, eu estou sentindo mesmo aí, andei te assistindo, confesso que não te conhecia mesmo e, pô, não é inevitável, né, cara? Fui dar uma pesquisada até porque, cara, eu achei teu trabalho incrível também como cantor, fiquei impressionado, cara. Ah, você viu isso também? Vi, fui atrás. Valeu. Fui atrás, pô. Obrigado, cara, me sinto luzanjado, você é um puta músico aí com uma experiência vasta, só de você ouvir o que eu fiz já é uma grande honra, ainda mais dizer que é bom. A qualidade, cara, mas é a verdade, é a verdade. Valeu, cara, sinceramente, muito obrigado. Obrigado por dizer isso. Como é que estamos de som aí? Tá chegando bem pra você? Tá ótimo, pra mim tá perfeito. Eu tô freando, eu tô freando esse microfonezinho aqui. Eu também tô freando aqui um novo. É, esse aqui do iPhone é muito ruim, cara, ele não para aqui no ouvido. É, esse aqui também não para, mas aí tem que ficar fazendo assim, pelo menos não atrapalha visualmente, mas, sei lá, tem que ceder em algum lugar. Sim. Mas deixa eu te perguntar, e as festinhas da cassera, como é que eram? Ah, rapaz, é demais, cara. Sempre foi demais estar na presença dela. É, mas ela era festeira, ela era alguém que fazia as festinhas particulares. Demais. Agora, o que aconteceu também, Heron, naquela época, é que até eu assimilar que a essência da Cassia, como pessoa, como amiga, eu ia para as coisas, tipo, muito como, ah, já tô aqui. Eu me servi. Já serviu? Beleza, vamos brindar aqui. Um brinde à música. A Cassia L, a música dela e a nossa live aqui hoje. Pô, que bom, cara, tu falou um brinde à Cassia L, cheguei até a me arrepiar aqui. A Cassia, então. É, Heron, poxa, foi muito, demorou um pouquinho, cara, porque começou nessa coisa, meio festeira, e a gente ia lá, mas eu ficava naquela, cara, tô na presença da Cassia L. Profissional. Eu já admirava ela demais, cara. Não, não era nem isso, era assim, eu achava ela já... Ah, tem que gerar a reverência mesmo. É, total, total, porque ela me impressionou no primeiro minuto, cara, que eu assisti cantando, entendeu? Nossa, ela tinha uma voz fantástica mesmo, e ela parecia o David Bowie, né, acho que fisicamente ela tinha uma presença... Eu acho que fisicamente ela parece o jeito da cara dela, entendeu? É, eu vejo isso, não sei se outra pessoa já concorda com isso, mas eu vejo ela como ícone, assim, nasceu pra ser ícone do rock. Tem uma coisa, assim, voz e presença, e as letras dela, pra mim, eram poucas pessoas dentro do rock brasileiro tinham esse nível, entendeu? Renato Russo, talvez, esse nível, assim, de poético, né? Um nível... Ela admirava... Nisso do rock, né? Ela admirava demais o... Ixi, pintou um mosquitinho aqui, desculpa. Ela admirava demais o Renato, e, assim, a Cássia, apesar de compor, porque ela era muito... Ela tinha certas inseguranças e tudo, então ela dizia que não compunha, ela dizia que não tocava piano, ela mostrava uma coisa, o que é isso aí, Cássia? Ah, é uma música minha, nova. Não, mas não, não, não... Ela, depois do segundo disco, acho que ela parou também de colocar músicas dela, mas ela sempre ficou cuidadosa com o repertório, com as coisas que ela cantava, com tudo, cara, com dicção, com... Ah, é, ela era assim. Nossa, demais. Detalhes, métrica, né? Sabe, coisa de cacófago até, sabe? Sim, sim. A vez passada, eu não consigo lembrar uma coisa, mas de vez em quando ela falava... Tem geral, eu sei o que você tá falando. Essa palavra... Pra quem não é músico, é tipo, às vezes... Talvez, deixa eu dar um exemplo. Tem um exemplo clássico aqui, até o Felipe Seabra sempre usava. É, que eu cheguei a quase produzir um disco com o Felipe Seabra. Do Pai Rui? É, do Pai Rui. Você é carioca, não? Não, eu sou brasileiro. Aí o Felipe mora lá em Brasília, tem um estúdio lá. Ah, e a Cássia, cara, passou muito... E a Cássia curtia muito lá no Beirute. Lá no Beirute Sul. Você já foi, não, pra Brasília? Muito, cara. Muito. O monobloco, que também já é uma outra fase, assim, da minha carreira, os lugares que eu mais visitei no Brasil, em número de vezes, foi Fortaleza e Brasília. E é o quê? Micarecandanga, aqueles temas? Não, eu tocou muito no NABB. Muito, muito. Fizemos muitos shows lá. Ah, eu lembro, eu lembro. Eu tinha muita festinha. A gente já enchia e a gente fez carnaval. E por que o nome é monobloco? Me lembra mononucleose, né? Porque é carnaval... Cara, é... Engraçado, essas coisas de nome também é outra coisa complicada, né? Porque Paralamos do Cesso, né? Pra um nome pegar, é complicado. Mas a história que até o Pedro Luiz e os caras da Parede contam é que eles foram gravar a banda deles, né? O Pedro Luiz e a Parede. Foi até... Eles formaram uma oficina de percussão o que veio a ser o monobloco depois. Começou assim, como uma coisa pra ensinar. Uma oficina de percussão brasileira, os instrumentos de samba. Ah, é que começou assim, achei que veio depois. Não, aí, primeiro ano já foi carnaval, bloco, pá! Já explodiu. Mas eles tinham um microfone daqueles condensers, né? Bom, que eles no estúdio tiveram uma ideia. Vamos botar esse microfone no meio. Que eles tivessem no teto. É, cada um pega uma peça de percussão e a gente faz um bloco, um monobloco. Aí botava aquele microfone no mono, tocava todo o mono, captava daquela maneira, depois se abria em estéreo. Mas captava tudo do mesmo microfone? Exato, ao vivo. É mesmo, até o vocal e todos os tracks. Não, 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 a percussão, a percussão. Ah, só a percussão pra fazer a base. É, aí ficou aquilo, o monobloco. Ah, interessante. E aí depois virou o nome do bloco, que virou bloco, virou oficina de percussão, virou banda. O monobloco foi uma explosão mesmo, cara. E aqueles microfones, ainda usa isso pra fazer a percussão? Não, né? Hoje em dia é tudo microfonado, meticuloso ali. Isso já é uma outra fase. Passamos anos com o monobloco atrás da captação perfeita. Se é que eu posso dizer isso, entendeu? Porque foram anos... Isso aí é o sol do grau, né? Que ninguém nunca chegou. Exatamente. Muito difícil. Porque os espaços com reverberação diferentes, e gente pra caramba. E aí bota um PA assim... Bota um sistema de... Não, e outra coisa. Toda vez que você ouve, é diferente, né? Eu tava até fazendo uma live com o Henrico de Paoli, Paoli, sei lá. De Paoli? Também conheço. Ele falou uma parada que eu achei que... Pô, é importantíssimo. Que o engenheiro de som, ele saca que... Você ouve uma coisa uma vez, a segunda vez que você ouve, você tá carregando a memória da primeira vez já, entendeu? Então a segunda vez que você ouve, já tá viciada de uma certa forma, você tem que levar isso em consideração. É muito complicado. Então a gente quando tá na gravação... Tipo assim, eu também já gravei milhões de coisas. Na gravação a gente sempre fica naquela coisa... Ah, não tô gostando de alguém e entra assim... Pô, tá perfeito. Exatamente. É o momento, é o... Principalmente quando você grava, registra e depois tem que ouvir várias vezes. Chega uma hora que a gente diz, às vezes, né? Cara, abandonei a mixagem, abandonei o disco. Claro. Não, tem um poeta, qual que é o nome dele? Não é Baudelaire? Tem um poeta francês aí que falou que um poema nunca é terminado, ele é abandonado. É. Porque a arte é assim, tipo, em algum momento... Porque você como artista, você fica lá essa vida ali, tipo... É, os vistos também... Os vistos também, irmão. Claro, claro. É um pouco por aí. Você cantou, você sabe. Assim, cara, eu gosto muito dos meus primeiros takes de voz. Sabe? Durante a pandemia aqui, como eu fiquei com pouco recurso em casa, sozinho, na hora que caiu a bomba da pandemia, eu falei, o que eu tenho aqui? para gravar, para botar para o mundo online. Eu sempre tive um pouco de medo da tecnologia, porque sou um cara... Eu também. Gaita de boca, percussão. Sabe? Esse tipo de coisa. E cantar. A minha coisa é cantar. Aí eu falei, cara, agora eu vou ter que lidar com isso aqui. E aí eu tinha três canais. Então, cara, assim, tem que valer o primeiro take da voz. Esses vídeos de collab, que eu fiz muitos assim, o cara me manda a base, eu botava a câmera, né, para gravar o vídeo. Sim. E para depois poder se encarar, falei, cara, tem que valer o que eu já estou gravando aqui. Eu apertava rec, soltava o rec do telefone do vídeo e falava, tem que valer, porque senão... E como é que vocês fizeram essa parada de... Até uma curiosidade minha que eu nunca fiz, essa coisa de fazer um vídeo com diferentes lugares. Deve ter uma base de bateria e você grava, talvez, uma voz por cima e usa como guia para os outros? São... A gente foi, durante esse ano, a gente foi aprendendo demais a fazer esse tipo de coisa. Para quem edita som e para quem edita vídeo, que não é muito a minha praia ainda, apesar de eu já estar tendo que fazer alguma coisa... Ela sabe um pouquinho, ela sabe alguma coisa. A gente tem que perder um pouco esse medo da tecnologia, porque eu acho que está tudo por esse caminho, né? Mas assim, uma coisa clássica é quem está gravando vídeo e no áudio, no áudio tem o clique. Um, dois, três, quatro. Aí você escolhe a contagem, pode ser um, dois, ou então um, dois, no silêncio. Quem está gravando o vídeo, geralmente faz, um, dois, e aí o cara, na hora de cortar, ele sabe, está começando aqui, e aí ele vai e junta, cinca, faz assim. Entendi, então eu já tenho uma base de metrônomo, porque eu acho que isso é difícil para as pessoas que estão gravando, se não tiver uma base, porque assim, na verdade, se a pessoa tiver uma boa noção de metrônomo, tudo bem, o difícil depois é para o editor, ficar juntando o que parte é o que. A imagem é bem complicado. Eu falei, com uma base, com um guia, que nem é, bom, que nem é feito gravação em estúdio mesmo, você grava um guia inicial, né? É, mas eu já fiz aqui, até voz, primeiro a voz, porque eu estava tão interessado, cara, vou gravar a voz aqui, te mando, o importante é ter o tempo, ter o beat, ter o click, que você está se chamando de metrônomo, metrônomo é o aparelhinho, é o click, É o click? É o click. Sei lá, na minha época, o pessoal falava metrônomo, eu também achei, cara, eu era músico, amador, tipo charlatão, assim, tipo o John Lennon nos Beatles, tocando desafinado, entendeu? Cara, mas eu ouvi o vídeo, eu nunca fui para a escola, de nada. Eu ouvi o vídeo, Beat the Drums, eu fiquei muito emocionado, cara. Valeu, mas aí a galera que fez o vídeo era uma galera muito chata. Não, mas, pô, a estética, bem legal, parece uma coisa de outra época, velho, parece que você... Cara, isso aí foi feito, foi feito com 500 libras, eu tinha, na época, orçamento era que, eu não tinha dinheiro nenhum, né? Então, na época eu tinha um orçamento de 500 libras, e um cara que era o líder da equipe de estates especiais dos filmes de Harry Potter, ele foi num show meu, se amarrou, o meu empresário, na época, conversou com ele, e convenceu ele, em Londres, aí a gente fez com um orçamento de 500 libras, e eles até construíram um estúdio, você viu que, aquela parte do estúdio que tem eu cantando, que é preto e branco, aquilo foi construído, assim, por macineiro, entendeu? Aquilo foi... Margueiro. É, mas, então, pra poder imitar aqueles estúdios dos anos 60, que tinha, como é que chama? Top of the Pops, que tinha aqueles programas de televisão, de lip sync, que a galera ficava fingindo que tava tocando, Ed Sullivan, essas coisas. Então, cara, genial, né? Tipo, como é que você consegue... Tem umas coisas que acontecem na música, assim, eu dei muita sorte de ser uma galera incrível, assim, a galera que fez o vídeo é incrível, mas eu não gastei quase nada, então, tipo, uma maravilha. E na música tem muito isso, né? Na sua história você deve ter também coisas, assim, de tirar as coisas do chapéu. É, mas é muito bacana você falar isso a respeito do clipe, que provavelmente foi numa outra época, acho que foi em 2011, né, que você fez. É, 2011, é. Então, mas hoje em dia, eu cheguei a falar com alguns amigos, porque isso é outra coisa, eu tenho um Shuri 58, se você não sabe, pra quem não sabe, que não entende, é um microfone duro, né, um microfone duro, dinâmico, você tem que encostar, é o que você canta no show, né? E ele é clássico, eu me lembro um cara... Faz muito tempo, faz mais de 15 anos, é o microfone. Não, muito mais. Ah, então, pelo menos eu tô falando... Muito mais. Tô falando do que eu... O meu tem quase 30. Eu faço em maio, 30 anos de carreira, e meu pai me deu esse microfone, 92, 1992. Caralho, tem o mesmo? Tem o mesmo. Esse microfone... E ele... Esse cara, uma vez um técnico na Irlanda, disse que você pode ir num edifício de três andares e soltar o 58, o Shuri 58, pela janela e pegar lá e plugar que ele vai funcionar. E eu vou dizer que é verdade. Cara, eu tinha tipo um 100, né, que a gente tinha uma banda, uma banda tinha quatro vocais, aí a gente sempre carregava só que eu sempre caía, sempre caía a cerveja em cima. Cara, eu pego uma baqueta de bateria, um martelinho, e desamasso ele, lavo ele com sabão e boto lá de volta pra ele ficar bonitinho. Então, assim, esse é o microfone que eu tenho trabalhado aqui durante a quarentena, a pandemia, cara. Isso eu falei pro amigo meu, às vezes você tem um Neumann, um condenser desses de dois mil euros. Aí você deixa cair uma vez e... É, não, e o que eu queria dizer assim, que não basta ter um equipamento desses absurdos de ponta se você não tem uma ideia na cabeça, se você não tem vontade. Total, total. O sentimento, né, cara? Não adianta. Isso, é por isso que, cara, eu tô te admirando muito por isso, porque você é música há muito tempo, né? E você pensa exatamente igual a mim. Eu sempre fui contra, na verdade, qualquer tipo de tecnologia, porque eu sempre fui a favor do poder humano, né, do poder pessoal dentro da música. que é outra coisa que a Cassiela, claro, a Cassiela não precisava nem de microfone, nem de guitarra pra tocar, porque as músicas dela tinham um poder, tinha harmonia, tinha melodia, tinha letra e tinha o poder da voz dela. Exato. E isso, nenhuma dessas coisas tem tecnologia envolvida. Você pode ver até que as produções dela são relativamente simples, ela não entra com... Até o Renato Augusto se escondia por trás de muita... O Legião Urbana tinha muito efeito, muita coisa assim, a Cassiela tinha menos. É, ela se garantia. Mas eu acho que também era um pouco do brasileiro também, cara, essa garra, sabe? É verdade. Música brasileira tem mais isso. A gente tira realmente leite de pedra, entendeu? Se tiver... Quebrou o microfone, o brasileiro vai cantar sem microfone, vai gritar ali. É verdade. Sabe, é... É, mas depende do rock, eu cresci no rock, a galera era muito obcecada com o tipo, timbre da guitarra e o... a pedaleira e não sei o que, e eu achava isso meio ridículo, você achava, galera, vocês não sabem, vocês não tem nem bom gosto ainda, tipo, tá me preocupando com isso. Tipo, vocês estão, sei lá, gostam de Ramones, no máximo, eles não conhecem as palavras mais elaboradas, estão preocupados com o time da guitarra, sabe? É. É, uma questão de... Você consegue resolver as coisas na simplicidade, Exatamente isso, não, o que você tá falando é o que eu falei, é... De repente, uma ideia na cabeça, a vontade, né, e a raça, você vai com um 58, um shuri, um microfonezinho vagabundo, vai fazer a mesma coisa do que com um Neumann de dois mil dólares, entendeu? Total, total. Cara, que bom que você pensa assim também, é raro ver um músico, bom, de tanto tempo de estrada, com esse... que preservou esse pensamento, porque uma hora ou outra você dá um braço e torcer e começa a escolher os microfones mais top, né, pô, muito legal, cara, parabéns aí pela... Pô, obrigado. Pela resistência. Viva da resistência. Cara, me fala dessas... Eu vi no seu YouTube, eu acho que você tava fazendo music messages, né, que você manda uma... grava pra alguém uma música, eu não sei bem como é que é se você puder explicar. eu andei colaborando com alguns que são mais produtores, alguns músicos que são mais produtores do que eu, eu acho que também é mais um caminho, entendeu? Eu fiz alguns aqui, queria até ter feito mais, porque eu acho que é uma maneira de... Mas o que é? Como é que funciona? Você dá um presente em forma de música, né? Um aniversário, agora foi, o último que eu fiz foi domingo, que aqui na Europa, acho que nos Estados Unidos também é Valentine's Day, né, no dia 14 de fevereiro. Sim. Um amigo meu me ligou na sexta, que é um inglês, o Paul Rumble, falou, olha, ele tem um cardápio de cantores e eu tô dando essa sorte que eu fiz um com ele, aí fiz outro, fiz outro, fiz outro, fiz... Esse foi o quinto. E, olha, a... o cara que quer cantar pra mulher, pra esposa, ele gostou da tua voz. Falei, pô, graças a Deus. Aí ele me ligou, falou, Is This Love, do Bob Marley. Falei, pô, menor ainda que eu conheço essa música. Mas eu vi sua voz maravilhosa, cara. Pô, eu escutei... Eu escutei Is This Love, tá uma gravação, normalmente, quando você pega essas versões, a gente fica com o pé atrás, aquilo, ah, legalzinho, música de elevador, assim, mas isso aí tá... tá forte, sabe? É, quando eu consigo imprimir... Tá convincente pra caramba. Se eu gosto da música, até um pouco da... A Cássia tinha muito isso também. Se eu gosto do que eu... Se eu acredito no que eu tô cantando, aí eu consigo botar uma... uma marca ali, né, uma marca minha. E ele me ligou na sexta, disse, bora. Aí no sábado à noite, eu entreguei pra ele pra entregar no domingo pro cliente. E assim, não foi muita grana, foi, sei lá, 20 libras. Eu vou até falar aqui, não devia ter falado, né? É mesmo? Não, não foi 20 libras, não. É mais caro, gente. Agora meu cachinho subiu. O quê? Mas 20 libras pra gravar música? Não, pra gravar uma voz. Ah, só a voz, tá bom. Não, tudo bem. Acho que eu fiz besteira. Não, relaxa, relaxa, olha só, primeiro lugar, vamos fazer um disclaimer aqui. Tudo depende quem tá pedindo, qual, de onde tá vindo, qual que é a música, o tempo de produção, isso é tudo. Ah, e também a sua agenda, né? Sua agenda também. Exatamente, vamos desfraudar isso também. O cara me pediu na sexta, no sábado eu gravei, no domingo a mulher já tava lá, thank you very much. Entendeu? Então, aí sai rapidez. É, então é isso, cantar uma música pra um aniversário, cantar uma música pra um Valentine's Day, teve uma senhora de 90 anos no Brasil também, pediu metamofose ambulante. Cara, acabei de ver quantas pessoas tem aqui assistindo, nunca teve tanta gente aqui, pô. Deve ser você. Mentira. Não, você é muito seguido, você é muito seguido que eu sei. porra, mas nunca, meu, eu já era tipo 450 agora, não me lembro. Mas eu dei 60. Obrigado pela sua presença. Pô, que isso, mano. Mas, cara, uma coincidência que eu acabei de lembrar é que o Bita Jones foi gravado em Valentine's Day, dia 14 de fevereiro de 2011. Qual música? Desculpa. Bita Jones, Bita Jones, Bita Jones, que você falou. A minha música, a minha música que você ouviu. Ah, ah, tá bom. É que eu tenho, eu tenho um sotaque um pouco carioca pra falar inglês, eu tava Bita Dreads, né? Fez, fez quantos anos? Não, não, foi gravado, foi gravado no estúdio dia 14 de fevereiro, de 2011. Aí foi lançado dia 1º de agosto. Fez aniversário da gravação agora, domingo? É, eu nem me lembrava disso. Legal. Eu lembrei disso que você falou que gravou dia 14 de fevereiro e eu lembrei que era o Valentine's Day. E, Heron, foi em Nashville que você gravou? Não, Bita Jones foi em Londres. Foi no estúdio dos Kinks. Ah, desculpa, isso não foi no estúdio dos Kinks. Tem o Kong Studios que era o estúdio dos Kinks, da banda The Kinks, que tem o Waterloo Sunset, aquelas, cara, You Really Got Me, né? Sim, claro, clássico. E até hoje, até apareceu lá o Ray Davis no estúdio, o vocalista, aquele que, pelo menos na época, estava no estúdio. Mas, é, Bita Jones foi em outro, na verdade, foi no Garden Studios, em Londres. Mas, o disco que eu gravei com o Bob Johnston foi em Nashville. Tá, esse foi outro disco, que ele trabalhou com o Bob Vila. só um single, é, exatamente, é. Esse foi outro produtor, foi o... W Parsons, como é que é? Esqueci o primeiro nome dele. É, mas o... Steve, Steve W Parsons. O single que você gravou com o Bob Johnston, eu não cheguei nem ouvir. É um álbum, é um álbum. É um álbum inteiro, foi o último álbum da carreira dele, pô, foi a maior honra do planeta, que ele gravou o Bob Dillon, o Simon Garfunkel, o Leonard Cohen, Johnny Cash. Ele que teve a ideia de mandar o Johnny Cash pra gravar no Folsom Prison, na prisão. que clássico. Que é um grande clássico. Legal. Muito fera. Legal. E, cara, me fala um pouquinho sobre como é que tá aí em Portugal, como é que tá a situação da pandemia, como é que você tem se virado aí. Pois é, cara, é assim, é realmente trabalhado muito, muito, muito pouco. A gente voltou pra uma quarentena absurda aqui de novo. Eu até tenho inveja do... Quando eu te vejo assim, todo barbeado, cabelo cortado, cara, nem o barbeiro tá abrindo aqui. Juro pro Deus. Como você vê certas coisas simples, né? Porque quando eu morava no Rio de Janeiro, tem um Panasoniczinho que eu abaixava a barba, tudo certo. Eu cheguei aqui, eu gosto de ir no barbeiro, sentar, e tipo, o cara fala meio, um, qual pente que você quer. Fico ali uma hora no barbeiro. Não posso ir no barbeiro. A gente tá em quarentena... Mas eles não vêm na sua casa também, não? Não pode eles irem pra sua casa? Não. Não. Caraca. É que rolava isso? Estão sem trabalhar também. Então assim, a gente tá assim há mais de um mês de novo, né? E vamos até depois da Páscoa, cara. Você pode até ver minhas pranchas ali, nem surfar tá podendo. Nem surfar. Cara, totalitarismo total, né? Tá. Agora, é uma coisa... Qual a sua opinião sobre isso? O que você acha? Você acha que você tem lido a notícia, você acredita, você não acredita? Como é que tá a sua reação com isso? Pra mim, eu tenho curiosidade, entendeu? A gente acompanha tudo o tempo inteiro, muito aqui de Portugal, da Europa, mas também estamos acompanhando o Brasil. E... A gente tem que realmente acreditar na ciência, tem que acreditar nos números. O que aconteceu aqui é que o Natal e o Réveillon foram cruciais pra os números subirem assustadoramente. Chegou no início de janeiro e a parada explodiu. Então, mas a gente sabe que se foi... Porque assim, a razão que eu tô perguntando isso, hoje mesmo um amigo meu da Inglaterra me falou, pô, eu tava com planos pra ir pro Brasil aí em abril, só que fecharam tudo aqui, eles falaram inclusive que quando abrirem, ainda não tá aberto, vão liberar pra certos hotéis que você tem que pagar o preço do hotel, que o governo vai ter uma... o governo inglês vai ter um convênio com esse hotel, vai ter que ficar 10 dias nesse hotel sob vigilância, entendeu? Não sei se quarentenado completamente. E se quebrar alguma coisa, vai ter que pagar ou 10 mil livros de multa ou ficar até 10 anos na cadeia. Isso aí é essa parada. Então assim, pra mim essa essa coisa... É porque é o seguinte, eu acabei de... Aí eu mandei pra ele os dados do... Desculpa se tem nada a ver com o nosso assunto, mas esse programa é assim mesmo. Não, não, você está aqui pra falar de tudo. É, é. E eu mandei pra ele as fotos do... Aqui tem uma coisa chamada... Portal da Transparência, que é os cartórios, que mandam os dados, né, de mortes. Porque toda morte, se você quer enterrar um ente querido... Meu pai faleceu recentemente, tive que ir lá, pô, vai no cartório, tem que registrar, senão não sai do hospital o corpo, entendeu? Então assim, se você quer um dado... Porque o cartório aqui no Brasil você sabe que é uma máfia, então você pode confiar em alguém é os dados do cartório porque eles não têm motivação pra mentir a mais, entendeu? Porque eles não ganham a mais, eles ganham... Tipo assim, se eles falam mais, tem que pagar mais imposto. Entendeu? Se eles falam que paga mais, eles têm que pagar mais imposto pro governo. Então eles têm o viés de mentir a menos, só que eles não têm como mentir porque eles reportam imediatamente os óbitos. Então existe uma coisa chamada o Portal da Transparência que era tipo 10 vezes menos mortes do que a mídia anunciada dentro do Portal da Transparência. Aí o que eu fiz? Eu peguei desde o começo de março de 2020 até hoje a comparação entre o Brasil inteiro, São Paulo e Rio de Janeiro. Aí qual é a situação? O Brasil inteiro tá em diversas situações em diferentes lugares. São Paulo entrou em lockdown total e tá tudo fechado e o Rio de Janeiro há muito tempo tá tudo aberto. Oba, oba, total. Eu vou em festa direto. Tipo assim, o Rio de Janeiro tá totalmente aberto. E o único gráfico que desceu foi o Rio de Janeiro. Eu mandei essas imagens pro meu amigo. Vai entender, né? É, vai entender. Essa é a minha pergunta. Como é que você explica isso? Pois é. É difícil. A falta de... Não de coerência, mas assim, falando de uma maneira popular, a bateção de cabeça dos políticos aqui também é um pouco a mesma, cara. Que a gente vê no Brasil, por exemplo, sabe? Eles fecharam, mas, olha, mas as escolas vão continuar abertas presencialmente, né? Mas como? Aí as crianças vão pra escola e voltam pra casa. Aí ficou essa briga aqui entre os políticos também. Aí chegou um momento, passou três, quatro dias, assim, resolveram fechar de novo a escola e o ensino tá sendo online de novo. Então... O pior é oscilar, né? Você tem filhos também, não? Não, eu tenho um enteado, ele tem 12 anos, tá aqui... Então você tá por dentro da... É, a gente tá acompanhando isso também. É uma loucura, né? Você, tipo, fecha a escola e você tem que mudar a rotina inteira de dentro de casa. É, e... Pô, vai fechar tudo e não vai fechar a escola, sabe? Então, assim, essas... É, não tem coerência. Essa falta de certezas mesmo, do vírus mutando e de tudo é... Eu não sei, cara. É muito complicada a situação de guerra, né? Uma situação de guerra, realmente, que a gente vive, né? E... Mas, assim, o que aconteceu aqui foi que nos primeiros 15 dias de janeiro morreram 2 mil pessoas, uma coisa que não tinha acontecido até então. Aí fechou tudo. Aí, daqui a pouco, em uma semana e meia, 40%... O número caiu... O número de contágio caiu em 40%. E agora já está, de novo, bem tranquilo, né? Ou seja, teve evidências que a lockdown funcionou... Exatamente, que teve o resultado, mas... Mas aí o problema é que a mesma galera que fornece essas informações são as pessoas que fizeram a decisão que o lockdown era a melhor opção. Isso, pra mim, é um problema muito sério, entendeu? Tipo, assim, se você não tem agências... E a OMS não é confiável, a gente já viu isso muito claramente durante o último ano, que manda coisas totalmente opostas, né? Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa, e tem muita política por trás. Então, assim, a minha preocupação é que, assim, como é que você vai confiar? É tipo accountability, né? Tipo assim, como é que você vai confiar no cara? Tipo assim, o cara vai perder o emprego, ele vai perder a carreira política dele, se essa decisão foi mal feita. Ele acabou com a economia do país por ter feito o lockdown, tipo o João Dória. Então, ele tem um viés gigante. Tipo assim, o João Dória fechou São Paulo, então ele acabou com a economia do Brasil, entendeu? É isso. Então, ele precisa que o lockdown tenha evidências, entendeu? Aí, o que acontece? Você vê os números de São Paulo, todos batem com o lockdown. Os números do Rio não batem, porque abriu, entendeu? Então, é tipo, é uma coisa, tipo, é cooking the books, é muito claramente cooking the books. E a gente, a gente como gente de casa, o que que faz? Qual que é o nosso melhor, qual que é o best practice, entendeu? Para quem que a gente... Eu acho que isso está servindo para a gente entender que, primeiro, os sistemas de governo do mundo inteiro estão obsoletos, né? Tipo assim, o jeito que está funcionando não está funcionando. É. É tipo... Não, e, Heron, eu acho que tem que ir até mais longe, cara. A gente fez tanta reflexão aqui, eu, minha mulher, junto com o meu enteado, e a gente mudou tanta coisa durante a pandemia. Eu, profissionalmente, comecei a investir mais em mim, sozinho, na tecnologia, trabalhar em casa e fazer gravações e tudo. A autonomia. Minha mulher começou a fazer... Ela também era do meio musical, trabalhou na Sony, trabalhou na BMG, com ciclonização, teve estúdio. Ela era do meio quando a gente se conheceu. Tem uma história muito louca nossa que a gente se conheceu nos primórdios do Rio de Janeiro da música e depois se reencontrou, enfim. Agora está investindo super... Está fazendo curso de culinária vegana, de vários cursos. A gente ontem foi ver uma casa porque a gente já está também afim, de repente, de mudar, de desacelerar e de mudar um pouco a nossa vida. Eu acho que se viu também tudo o que a gente está acontecendo para a gente olhar um pouco mais para dentro da gente e ver o que realmente vale a pena. A gente não precisa de tanta coisa. Esse é o lado bom. Esse é o lado bom. É, a gente não precisa... Acho que tem tanta coisa. Acho que tem que... Tem muita coisa que tem que mudar no planeta, sabe? No planeta. A gente está destruindo o planeta. E principalmente na psicologia, na nossa psicologia como seres humanos. Na nossa perspectiva e põe a viu. O jeito que a gente vê as coisas e as nossas prioridades. Porque realmente durante a pandemia a máquina parou de girar em muitos momentos e etc. E as pessoas começaram a perceber que mesmo assim ainda ficou família. Muitos avós ficaram solitários e muitas pessoas perceberam que não podiam fazer nada sobre isso. Os próprios avós tiveram que depender menos de outras pessoas e aprender a conduzir sozinha. tudo bem. Teve um impacto absurdo em várias questões da economia e tudo. Mas acho que a gente está aqui. A coisa continua. Então será que a gente não pode fazer diferente? Será que não pode viver? O meu lado positivo é esse. Eu acho que mesmo que a China seja uma... Ou que a China inventou a doença ou que a China esteja usando essa doença para ganhar economicamente do mundo. que isso aí tenha acontecido um pouco. Então vamos dizer que daqui a 10 anos tem esse perigo de o mundo começar a ficar um pouco mais chinês. Mas cara, tem sempre o fator X que é o fator de que beleza, se você considerar o mundo dois anos atrás talvez o plano teria funcionado. Mas o mundo mudou totalmente no último ano. Então as pessoas que estão agora lutando, as pessoas que estão agora conversando, você pode ver no mundo as coisas que estão mais populares são os podcasts, os youtubers e tudo mais, são a galera que está desmascarando, a galera que está falando não necessariamente teoria de conspiração, que também eu acho que você não precisa dizer eu acredito, eu nunca diria eu acredito que a China está inventando a doença, mas eu também não diria que eu tenho certeza que a China não está criando a doença. Sim, claro. Não dá para ter muita certeza. É uma coisa de abertura, vamos discutir, vamos discutir o que existe aí, entendeu? O que existe evidências e quais são os players. Eu nem sou, eu escuto alguns podcasts aqui porque minha mulher escuta e tudo, mas assim, eu tenho um pouco esse fatalismo de dizer poxa, minha profissão, porque é mesmo, cara, eu viajava aqui o verão a noite inteira, meu irmão Itália, Inglaterra, Escócia, Holanda, cara, eu fiz três shows o ano passado, a minha profissão, eu sei que teve impacto em muitas áreas, mas a profissão de músico, eu tenho uma oficina de ritmos brasileiros aqui em Lisboa que estava indo muito bem, a gente fez um carnaval incrível no passado, parou, agora, cara, a música continua sendo uma coisa tão importante, eu estou vendo outros caminhos com a música aqui dentro da minha casa, então, assim, até um pouco você está falando assim, vamos tentar outros caminhos, mas a gente não precisa abandonar as coisas que realmente a gente acredita, entendeu? Claro, claro, e cara, eu acho que sempre vai ter, tipo assim, música tinha 30 mil anos atrás, isso aí tem prova, né, eu acho que, estou perguntando para a produção aí se tem exatamente o que é, mas parece que recentemente eu vi no noticiário da BBC, acharam uma concha que provaram que era usada como um instrumento musical, acho que 30, 40 mil anos atrás, então, tipo, estava dentro de uma caverna com pinturas e não sei o que, então, imagina, tipo assim, música não é uma coisa que vai... Muita coisa, cara, que vai... Música ao vivo que eu estou falando, não é música aqui no... Sim, sim, não é música no seu sentido puro, outro dia minha mulher me mostrou uma coisa, ontem, anteontem, cara, um japonês que começou a estudar que as moléculas de água... Ah, eu conheci. Você viu isso? Se transformam, sofrem reações da música que está... Sabe, bota ali aquela molécula de água com uma exposição a uma determinada música e se formam... E se formam... Mais bonitos. Ou mais feio, depende, né, se for uma coisa irritante. Até se você estiver falando palavras de ódio e alguma coisa assim, a molécula de água... Exato. Eu nem parei para ver direito, assim, porque essas últimas semanas eu andei muito ocupado aqui por conta do carnaval, das coisas que a gente fez online. E o mais bizarro é que se você for mais além com essa parada das moléculas de água, se a gente prova que as moléculas de água são afetadas pelas emoções ou pela música, também é pelas emoções. O cara já falou sobre isso. E as... Como é que chama? As tides? As correntes? Marítimas. As marés. As marés são influenciadas pela lua. E o ciclo menstrual da mulher também é influenciado pela lua. Então, você entra numa coisa assim de conexão, de emoções, mulher, lua e moléculas de água que começam algumas coisas a fazer sentido. Eu espero que eu não seja cancelado por isso. Mas eu espero que sim. Mas independente de ser mulher ou não, as moléculas de água são mudadas independente de quem está afetando aquela coisa. Mas isso só prova que as coisas todas são conectadas e que, porra, o mundo é mais complexo do que a gente imagina. Nossa, muito, muito mais, muito mais. E outra coisa, que a gente precisa de música, que é isso que eu ia dizer. A gente precisa do... Olha, realmente parece aquela balela, aquele clichê, que a música salva, a música salva. Se não fosse a música aqui nesse período, pra mim, ainda bem que eu tenho. É a minha profissão, tá afetada, não tô trabalhando muito, mas eu não sei o que seria de mim sem a música. E claro, eu vou te dizer uma coisa. Maurício Branco perguntou se eu vou cantar. Você quer cantar alguma coisa aí? Vamos lá. Daqui a pouco a gente... Você tem alguma coisa? Não, não, só ia dizer uma coisa que como... Bom, entrando nessa onda da necessidade da música, no mundo antigo era dito, isso aí era dito por muitas pessoas, desde Platão até vários outros autores colaborando, de que Pitágoras, na época da seita dele, eles curavam doenças através da música. Então você tinha uma questão de equilíbrio, tipo assim, se tais hormônios ou humores, que eles chamavam de humores ou de éter, eles tinham nomes que hoje em dia a ciência não usa, mas que eles entendiam como coisas que eram diferentes do que a gente entende hoje, é que você podia balancear essas coisas com diferentes tonalidades, diferentes usos de melodias exatas, especificamente construídas para equilibrar o corpo. Isso faz sentido porque, olha que bizarro, porque o nosso corpo é mais de 70% água. Exatamente. Então se a música afeta os... Imagina o que que não faz a gente, imagina o que que não faz quando você fala alguma coisa bonita para alguém ou se você fala alguma coisa feia para alguém, se somos mais de 70% água, né, e se nesse estudo desse japonês os sons e o que a música se afeta a molécula de água, imagina o que que não faz com o ser humano, né, cara? E vindo de Pitágoras também, né, que ainda tem a matemática, né, porque música é matemática pura, né? É, aí a gente sobrevive para a gente sobrevive só a matemática porque a gente não tenha... Pitágoras era religioso, né, então a gente... Hoje em dia a gente separa as coisas, né, tem uma coisa tipo, não, ou é sério ou é religioso, né? Mas Pitágoras era extremamente religioso, era uma seita, inclusive, tinha uma dieta, tipo, a galera usava provavelmente o mesmo corte de cabelo, mas só para esclarecer uma coisa aqui para a galera ficar no áudio, a citação que eu falei é do Paul Valery, ou Paul Valery, citação sobre a poema ser abandonado e a coisa da concha vem dos investigadores do Museu de Toulouse, do Centro Nacional de Investigação Científica de França, CNRE, só para deixar fidedigno aí a coisa. Tá, acharam uma concha que pode ter sido um dos primeiros instrumentos. É, que foi modificada a abertura da concha para poder fazer sons melodiosos. E sabe-se lá quando? Ela não falou quando, depois Milena, fala quando foi, de quando foi a concha. Não sou eu que sei isso na minha cabeça, não. Mas me conta uma coisa, outra curiosidade que eu tinha, é como funciona a parada do carnaval, de ser músico no carnaval. Eu vi que o maestro do monobloco era o Celso Alvim. O que significa ser maestro de um bloco, por exemplo? Ah, é um cara muito dedicado e assim, tem que saber muito de música, tem muita sensibilidade. mas na prática o que que faz? Você fica em pé assim, tipo, coordenando quem vem antes, quem vem depois? É, muita matemática também, né? Geralmente, alguns mestres usam o apito, né? As contagens são muito importantes, deve ser mais. Um, dois, três, quatro, na mão, o gestual, o apito, a contagem, né? E isso vem tipo ancestralmente, vem tipo de gerações, é uma escola isso? É, eu acho que é do ser humano, né? O gestual, o apito, né? Você avisa que vai, né? Não, bora, eu não tinha a mínima ideia de que nunca vi. Um mestre de bateria ou de um bloco que tem, sei lá, 40, 50, até 150 pessoas, se não tiver um gestor, vai parar, vou contar quase... A razão que eu tô perguntando é porque, tipo assim, acho que as pessoas não param pra pensar isso, né? A gente pensa em orquestra e não pensa que, assim, um bloco de carnaval tem muita gente também, né? Então, pô, tem que ter uma coordenação. E é igualzinho, acho que é por isso até que se pode chamar o mestre de bateria como o maestro, porque vai ter a sessão dos tamborins, a sessão dos repiques, a sessão dos surdos, às vezes você tem que ter um condutor pra cada sessão dessa, de section, Cada naipe, que a gente chama também de naipe, né? O naipe dos surdos, o naipe das caixas. Ah, não sabia. E o mestre, né? Comanda todos esses naipes, geralmente até em cima de algum lugar pra ser melhor visto, porque muito no gestual se usa o apito e contagem. Igual o maestro de orquestra, né? É, só não tem a batuta. Não tem a varinha. É, bem por aí. E eu aprendi demais, assim. Hoje em dia, porque, como você disse aí no início, eu me considero educador, né? Eu sou cantor, compositor, percussionista, surfista e educador, porque eu aprendi muito com o monobloco, muito, né? São 25 anos de carnaval que eu tive, 16 anos deles com o monobloco e sempre vim pra Europa com... Foi uma das coisas que me fez vir morar aqui também, eu não... Primeira vez que eu pisei que foi com o monobloco em 2007, que eu pisei na Inglaterra. A gente foi pra uma turnê de 40 dias na Inglaterra. Falei, cara, eu quero ficar aqui. Quero ficar mais tempo aqui. Você é um cara viajado, morou em vários lugares. Não sei se o primeiro lugar que você foi, porque eu vi que você foi pra Londres. Você morou muito tempo em Londres. Não, o primeiro lugar que eu fui e falei que eu quero ficar aqui foi Londres. É, e o primeiro lugar que eu pisei na Europa em 2007 foi em Londres pra essa turnê com o monobloco na Inglaterra. E eu já pisei como português, porque eu tenho a dupla nacionalidade e saiu assim... Foi muito... Foi muito engraçado, porque minha mãe falou. Minha mãe é portuguesa, mas ela tinha que se naturalizar do brasileiro. e ela se repatriou, porque na época ela tinha que se naturalizar brasileira pra trabalhar, pra morar no Brasil. Ela se repatriou e falou assim, Fabinho, Fabinho, você pode ter o passaporte português. Eu falei, então fui fazer o passaporte português. Um mês depois, turnê pra Europa com o monobloco. E eu pisei em Londres. Eu falei, cara, eu quero ficar aqui um tempo. E o monobloco ainda tá rolando? Como é que é? Sim, muito, cara. Tem oficinas em Belo Horizonte, em São Paulo... Mas em termos de show, você... Bom, agora não tá rolando shows, mas antes da pandemia tava rolando... Sim, sim, continua com uma agenda bem bacana, né? O monobloco tá lá, no Rio. Ah, bota o chão, bota o chão. Não, só porque eu vi na Wikipédia a última coisa que eu tinha visto que isso era 2009, alguma coisa que tinha no centro 400 mil pessoas. Aí eu tava... Minha curiosidade era que depois de 2009 o que rolou? Se aconteceu alguma coisa? teve muita coisa. 2010 teve um disco, um outro DVD ao vivo. 2014 teve um outro disco com várias participações. Mas foi assim, minha escola. Eu vim pra cá e eu comecei a ensinar também. Era aí que eu ia chegar. Ah, mas você não tá mais no monobloco? Não, não, já há cinco anos que eu não tô. Desculpa não saber. Não, não tem problema. Vai fazer cinco anos ou vai fazer... A gente tá perdendo um pouco também a noção do tempo com esse ano que a gente perdeu. Mas eu vim pra cá ensinar com eles. Eu participava, era monitor, então aprendi demais. E eu me dou a esse luxo hoje em dia de ensinar um pouco do que eu sei, passar um pouco da... Eu sou um pouco maestro aqui com minha oficina de ritmos, eu ensino um pouco, passo um pouco do que eu aprendi nesses anos todos no Carnaval do Rio. Tá legando, tá levando uma ginda aí pra Portugal. Você tá em que cidade aí em Portugal? Lisboa, Lisboa. Central de Lisboa. Sim. Minha mãe mora no Porto. É. A gente ainda não foi... Eu já fui pro Porto inclusive com o Monobloco em 2009. A gente ainda não teve no Porto. Apesar do país ser assim, dessa vez ainda não. Quase três anos. A gente ainda não foi no Porto. Mas a gente foi pro Sul. Então, só umas informações dessas aqui interessantes. A Concha Instrumental tem 17 mil anos, exagerou um pouco. Consegue produzir três sons próximos a notas musicais Dó, Dó sustenido e Ré. Dá pra fazer a musiquinha do Joss, do Tubarão. Pô, e o Ré é um tom que eu gosto muito, cara. O Ré é um tom que eu gosto muito. E você sabe que tem uma história engraçada... Como é que você escolhe entre os tons? Agora eu quero saber. Por que você gosta muito do Ré? Porque a minha região... Eu tenho... Falando assim, às vezes... Região vocal. É um pouco mais média, mas eu tenho uma região baixa. Eu sou barítono quase baixo. Então, o Ré, o Sol, são os tons umas tonalidades que eu gosto. Agora, quando... Eu não sei se... Eu não sei quem... Quem fez a trilha sonora do Joss. Tem uma história muito engraçada. John Williams. Hã? John Williams. Eu sei porque eu sou fã. Foi o John Williams. É, tava faltando o nome. Eu tava querendo... Eu sabia que era um dos... Desses clássicos. Quando ele mostrou pro Spielberg a trilha... Olha, eu fiz a trilha. O Spielberg falou, meu irmão, não, só isso aí. quando eles botaram na tela que botaram uma coisa... sem isso não existe filme. Sem essa parada não existe filme. É muito chato o filme. São duas notas, cara. Depois ela, claro que vai crescendo, vira... Muda a dinâmica. Mas são duas notas com meio tom, né, de distância. Por isso que eu falei que dá pra zona coxa. É. É. Acho que a primeira vez que o Spielberg ouviu falou assim, não, faz outra coisa aí, Williams, que essa aí não vai ligar, não. Mas... É isso, cara. Diz uma coisa, em termos sonoros, agora uma pergunta do nada. Você falou do Jaws e tudo, mas qual que é o seu filme que mais impactou por causa da música? Você lembra? Alguns filmes. Acaba que quando é filme você liga com muitas outras coisas, né? Eu gosto muito das trilhas sonoras de filme, a trilha mesmo. Eu tive a oportunidade de fazer uma trilha pra um curta que eu usei muito pouca coisa, um jaw-up, um berimbocca, uma gaita, percussão. Mas, assim, tem um filme que me marcou demais que... Você sabe tocar o jaw-up? Chama também de juice-harp, né? Sim. Porque eu queria... Cara, num dos discos que eu gravei, eu queria alguém que tocasse o jaw-up, só que o cara... tá aqui em algum lugar. Eu fiz a trilha, outro dia até toquei um pouco numa live que eu fiz. Vou te mandar uma gravação aí pra você fazer o jaw-up. Mas... Um filme que me marcou demais pela trilha, por ser musical, foi o Almost Famous. Você conhece esse filme? Oh, conheço. É, do que é o... Black Dog... Qual é o nome do... Fever Dog? Fever Dog, yeah. Knocking on my window. Pô, esse filme me marcou demais, cara, porque eu sempre vi aquilo ali, Eron, eu queria ser... Eu comecei no rock, eu fui pra Batucada, pro Molo Bocca... Você queria ser do Led Zebra, né? Eu queria ser o Robert Plant, eu queria ser o Jimmy Page. Pô, muito bom, cara. Eu gostava muito daquela coisa do glamour mesmo, de ser... Não é nem glamour, mas aquela hora de estar no palco ali, sabe? Sabe o que eu vou dizer? Eu vou definir... Eu também adoro, então eu vou definir como feitiço, né? A galera é tipo feiticeiro, né? O Led Zebra é uma galera que entra no palco assim e é uma... Tudo, desde a luz e a presença e a postura e tudo é um feitiço, é uma dança, é uma loucura, né? É, o rock daquela época tinha muito isso, né? Daquele impacto do palco, de ser engajado mesmo. É, o Ziggy Stardust. Era o... Como é que é? O Golden God, né? Que no final... I am a Golden God! É, era o Golden God. Todo mundo queria ser o Golden God. Eu comecei a cantar no armário da minha mãe, assim, com a guitarra de madeira, sabe? Aquelas coisas. Eu também queria ir em escola exatamente essa. Eu gostava de glam rock, tipo Ziggy Stardust, Led Zevlin. Pô, essa galera tipo de show mesmo, né? Sim, era a minha praia. Pô, o Fred Mercury também, uma pessoa que tinha... Um artista que tinha uma presença de palco absurdo, incrível, sem falar que era um cantor absurdo também. Então, essa coisa desse... Nem ser poser, mas de ter esse poder no palco, eu falei assim, pô, eu quero isso aí pra mim, sabe? Cara, o Fred Mercury é incrível, cara. O jeito que ele comanda a plateia, tipo, é uma coisa... Parece um ditador de um pequeno país africano, né? Tipo, ele entra assim... E para. Não, e a postura, né? Sempre assim. Ele entra com um negócio assim, tipo... Favorecia cantar, entendeu? Ele tinha aquela coisa de afragma colocada, a postura dele era... Sabe? Perfeita, entendeu? Ó, o Maurício Branco tá falando... Eu adoro esse filme. É Francis McDormand. É Francis McDormand também não é do... Do Velvet Goldmine. Do Fargo. Também fez o Fargo. Ela é sensacional. Mas se eu não me engano, é Velvet Goldmine também, não? Que é o filme que é sobre o David Bowie. Que é tipo um... Ah, eu não sei. Ela me marcou muito no Fargo também. Que ela era oficial gráfico. O Fargo filme ou... Filme, o filme. Ah, não. É Tony Collette do Velvet Goldmine, eu achei. Que é mais ou menos parecido. Não, esse filme, o Almost Famous, tem atuações absurdas de vários atores, assim. Sensacionais. Cara, é demais, meu. E é bem escrito pra caramba, né? Tipo, é escrito por alguém que entende o rock, entende o jornalismo, entende a cena. É, não. Muito legal. É um dos filmes que me marcou, assim. Eu comprei até alguns. Na época, eu comprei uns DVDs, assim, dos filmes que eu gostava mais e o Almost Famous. Já que é o da música, esse é o meu preferido, cara. Mas você já ouviu o Velvet Goldmine? Não. Que é o do Dave Bowie? É, que é sobre o Dave Bowie, só que o Dave Bowie não autorizou. Então eles fizeram um Slade, Brian Slade, alguma coisa assim, o nome do cara. E... Cara, é simplesmente magnífico, cara. Tem que ver. Não, não assisti. Eu vou buscar. Vou buscar. Fantástico. Bota fé. Cara, a gente está acabando o nosso horário aqui. Foi uma conversa maravilhosa. Foi um prazer. Passa rápido. É, é gostoso. Foi diferente também. A gente misturou todos os assuntos aí, mas é assim que é bom, cara. É, eu só queria te deixar um espaço aí para você falar dos seus projetos e falar do que está acontecendo agora, onde a gente pode te encontrar, como... Olha, é muito fácil, muito pouca coisa para falar nesse momento. Eu acabei de produzir uma música da Liga, dos blocos de carnaval, de rua de Lisboa, porque é uma coisa que está acontecendo aqui muito forte já há muitos anos e não é muito reconhecido pela Câmara, né? Aqui a Prefeitura chama Câmara, as freguesias, são os municípios, enfim. Eles dizem que não existe o carnaval de rua do brasileiro em Lisboa, né? Mas existe e estava muito forte. E ano passado foi muito forte. A gente colocou duas mil pessoas na Ribeira das Naus, lá perto do Rio Tejo. Está ficando cada vez mais... Tem até em Londres para o carnaval de rua brasileiro. Não, a batucada, cara, a batucada... A batucada... Na Europa, cara, a cultura brasileira, mas principalmente... A galera adora, né? É, é impressionante, cara. A força que a música brasileira tem aqui na Europa e no mundo, né? Mas a Europa realmente... Então, assim, a gente fez uma hashtag Carnaval... Lisboa, Carnaval em Casa. Eu produzi uma música que é Quando o Carnaval Chegar, do Chico Buarque, que a gente fez um split screen, fez... Pegou todos os blocos e gravou... Eu vi, maravilhoso. Ficou muito legal o resultado. Acabei de ter uma reunião com... Hoje está encerrando o Carnaval aqui online da galera e eu acabei de ter uma reunião. Já estamos falando do próximo, de 2022, porque a gente precisa de apoio do povo português e da Câmara aqui, do governo de Lisboa para continuar. Então, busquem aí no meu YouTube e lá vão achar muitas outras coisas a respeito da minha carreira e todas essas collabs que eu fiz também, que eu estou produzindo demais aqui na minha casa. E é basicamente isso, Eron. Tem o fabioalman.com, né? Alman é A-L-L-M-A-N. Isso. YouTube.com barra... É. www.youtube.com barra Fabio Alman A-L-L-M-A-N E no Instagram também a mesma coisa, Fado Alman. E estou sempre postando, sempre colocando o que eu posso, assim, de música, sempre criando, compondo. Estou me mantendo criativo aqui. Beleza, Fado. Cara, foi um prazerzão conversar com você. Espero que você venha em breve para o Rio para a gente curtir juntos. Curtir um carnaval juntos, curtir um vinho. Sim, pois é. Seria bom. Então você vir aqui me visitar em Lisboa. Com certeza. se minha mãe voltar para aí em algum momento, com certeza eu vou dar uma passada aí. Se você me permite, o Branco, o Maurício Branco pediu para eu cantar alguma coisa. Então acho que para finalizar... Claro, vamos fazer alguma coisa. Eu fiquei muito inspirado com a sua história de Nashville e tudo. Assim, eu sou do samba, da batucada, mas esse instrumento foi o que eu comecei na minha carreira. Então vou soprar um pouquinho aqui só para a gente também terminar agora. Qual é o tom? Qual é o tom que você está fazendo? Eu escolhi lá. Eu também toco isso. De repente eu entro. Eu me enrolai. Eu me enrolai. Eu me enrolai. Eu me enrolai. O que é isso? O que é isso? Você nem está afinado, faz tanto tempo. Ei lá, né? Ei lá. Começa aí. Eu não lembro nada, na verdade. Faz muito tempo que eu não toco, é melhor não tentar. Você perguntou ou respondi? Pergunta aí. Não, não vou fazer isso não, não estou preparado. É porque assim, eu toco violão e gaita, eu prendi gaita depois. Aí quando eu estava tocando violão sempre, sacou? Aí eu tocava, agora eu acabei de perceber que eu estou meio sem fluidez, sem fluência. Não me pareceu, cara, não me pareceu. Como se diz aqui... Pessoalmente a gente faz. Como se diz aqui, não percebi. Eu não percebi. Euron, querido, obrigado, cara. Obrigado pelo espaço. Foi um prazer bater esse papo contigo, cara. Só tenho que agradecer. Cara, o prazer foi todo meu. É muito bom te conhecer, cara. Tu é muito fera. Gente boa pra caramba. Vamos manter conectado. e fazer parcerias musicais aí. Conte comigo. Pô, por favor, vamos ver se a gente faz uma colaboração dessa aí. Vou sugerir alguma coisa. Ou então você me sugere, diz alguma coisa que você queira cantar. Os dois, os dois. A gente faz. Pô, seria muito legal um vídeo. Sim, vamos fazer. Fera, fera. Tempo não falta. Valeu. Valeu, bicho. Tudo de bom. Obrigadão, obrigado. Um beijo pra todos aí. Um prazer muito grande. Muito obrigado mesmo pelo espaço. Valeu, tudo de bom. Tchau, tchau.